O Toledo Futsal vem treinando forte para a estreia dia trinta, terça-feira, às dezessete horas no ginásio de esportes Alcidespan, em Toledo. O técnico Fininho vem aplicando treinos técnicos e táticos em dois períodos no dia. Com uma pegada forte e lances bem disputados, o elenco está assimilando o que o treinador Fininho vem pedindo. Maicon, que está sentindo uma torção no tornozelo esquerdo, é a única baixa nos treinamentos. Fininho não terá dois jogadores para a estreia, são eles Jean e Bah. Os mesmos aguardam liberação internacional para poderem atuar no Brasil. O treinador espera ter o time pronto para enfrentar o Moarama, que é o atual vice-campeão estadual, e sua ex-equipe, quando há oito anos atrás ainda desfilava seu talento nas quadras do mundo. O preparador físico Rafa Molina disse que o time está em dia na parte física. Em relação à parte física do pessoal do Toledo, nos atletas, eles estão em dia, tá? Essa parada que deu do campeonato, com os jogos que foram adiados, a gente conseguiu cumprir um cronograma conforme a gente tinha previsto. E como você pode ver no fundo ali, agora é o trabalho em bola, né? Bola, jogadas ensaiadas, ataque contra a defesa, aí é a parte do professor Fininho, né? E no decorrer agora da temporada eu vou fazendo a parte com eles quando é necessário, principalmente para prevenção de lesão, né? A gente sabe que é uma das coisas que mais acabam prejudicando uma equipe de futsal aí na temporada. Como eu disse antes, os adiamentos dos jogos, eles acabaram ajudando a nossa equipe quanto a isso. Então a parte física conseguiu encaixar alguns treinos específicos conforme a gente queria. E agora é trabalhar com bola em quadra, né? Para pegar ritmo de jogo. Claro, o jogo em si vai ser conforme o campeonato vai acontecendo, né? E no dia a dia com trabalho em bola na quadra. Nós estamos com duas baixas por questão de transferência somente. São dois atletas que a diretoria está correndo atrás aí para resolver, mas somente são só dois. Esse ano o Toledo terá quatro goleiros. Tatu, que é o profissional responsável em preparar esses atletas, comentou a qualidade de cada um. Primeiramente obrigado pela oportunidade de estar falando com a TV Web Toledo. Os goleiros que vão trabalhar esse ano com o Toledo Futsal, né? 2021, o mais experiente aí, o goleiro Abner, né? Já tem passagem pelo Campo Mourão, uma passagem pelo Futsal Internacional. Vamos falar o Prato da Casa também, o Alisson, um goleiro muito, né? Menino tem apenas 15 anos, mas já tem uma experiência muito boa. Atualmente jogou pelo Medianeira, uma Copa do Brasil. Menino tem qualidade muito boa, mas que infelizmente ainda não pode jogar, né? Pela idade, a federação só exige a partir dos 16 anos. Aí o Eliton, um goleiro que eu conheço pouco, mas também tem qualidade e tem muita crescenda. E o Luiz, né? O Furnaleto, um goleiro que já tem qualidade, dá para ver que tem potencial e acredito que vai para os jogos também, né? Esses são os goleiros, a gente está trabalhando aos poucos, né? Está conhecendo ainda o início de temporada e acredito que vai ser um bom ano a todos. O canal Toledo Web Agora, canal oficial do time, transmitirá os jogos da equipe na temporada 2021. Olá, eu sou a Thaís, assessora de investimentos desse Crédito Progresso. Você sabe o que são fundos de ações? Os fundos de investimento são um condomínio de investidores que possuem objetivos de risco, retorno e escolha de ativos em comum. Nesse caso em específico, os ativos são compostos por ações de empresas listadas na Bolsa. Os fundos de ações são uma forma mais simples de você investir o seu dinheiro na Bolsa de Valores sem ter todo aquele conhecimento de como operar. Quem cuida disso para você, no fundo, é o gestor. Ele é um profissional qualificado que acompanha, analisa diariamente o mercado e vai escolhendo as melhores ações, traçando as melhores estratégias para fazer o seu dinheiro render mais. Nossos fundos de ações possuem baixo valor de entrada e são indicados, na sua maioria, para investimentos de mais longo prazo. Recomendados para perfil moderado e arrojado, para aqueles investidores que possuem mais aceitação do risco e que estão dispostos a ter uma rentabilidade mais atrativa. É o seu caso? Então vem investir com a gente! No Cicred, você conta com atendimento especializado, que vai te ajudar a diversificar sua carteira de investimentos. E além da rentabilidade do fundo, você conta com uma renda a mais, quando a cooperativa distribui seus resultados entre os associados. Você se interessou? Então converse com os seus gerentes e vem investir no Cicred. Gente que coopera, cresce!